Olá pessoal, eu sou as... Valeu, fala pessoas, comecei a virar vice de linguagem faz um tempo. Bem, enfim, olá, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um... Deveria ser um FD, mas eu tô com preguiça de fazer FD. Porque FD tem que pensar sobre a obra e tal, ou fazer um FV mesmo, filosofia e a filosofia é marginal. Que é mais fácil de falar, é mais espontâneo, não tem que pensar sobre a obra, não tem que tentar ser qualidade na fala, não tem que tentar ser... Eu posso ser o que eu quero ser, assim, não tem que fingir que eu domino alguma coisa ou falava as coisas que eu não manjo nada. Apesar de eu manjar no sentido de que eu senti a obra, né, então... Eu descrevo o que eu senti, o que eu achei intelectualmente. E por vezes, criticamente, mas é uma crítica rasa, assim, nada elaborado. Ou mais ou menos elaborado. Eu não faço roteiro também, então posso reclamar muito disso. Enfim, parando de viajar na Maonese. O tema do dia é um tema desse FV, FV, FV marginal, é um tema sugerido por aluno, tá? Eu vou trabalhar com isso em aula na semana que vem, mas eu já tava com isso na cabeça porque... Porque eu... É um tema que eu vou desconstruir um pouquinho. Eu queria desconstruir um pouquinho, eu acho um pouco incômodo, tá? É, incômodo não a formulação em si, mas a resposta, ela é simples. Por ela ser simples, ela não tem nada de simples. Aí eu quero conversar comigo mesmo. Então é o seguinte, a pergunta é que tá no título também é... Se deve este pena de morte, né? Se pena de morte é um... Algo justo, talvez. Ou que deve estar dentro do sistema judiciário, dentro do sistema de julgamento, de punição sobre crimes, né? E a resposta mais simples é... Eu não gosto. Eu não acho legal, eu acho que não devia. É... Simplesmente não, assim. No sentido puramente... Social. Social falando, né? Socialmente falando, eu não manjo nada de lei. Eu não manjo nada de criminalidade. Mas eu não interesso o crime que você fez. Eu não acho que matar resula. Tá? É vingança. E, aliás, eu não acho que justiça seja algo justo. Eu acho que justiça é um modo distorcido de tentar controlar pessoas e controlar impulsos. Eu acho que, sim, tem que regular pessoas, tem que regular comportamentos, regular resultados, consequências, efeitos. Regular no sentido de não permitir que sejam repetidos ou mesmo não permitir que sejam efetivados de primeira vez. Sem que tenham que ser punidos de segunda vez, né? Porque já foi efetivado. Então, eu sou a favor de uma sociedade plenamente... É... Humana. Por assim dizer, a palavra seria uma sociedade que tivesse a essência da humanidade e nunca tivesse violência. Ou tendências à corrupção ou a exercer o que você entende por liberdade destrutiva, né? E uma aluna, amiga, fala amiga. Uma aluna minha falou hoje que ela foi considerada como psicopata pela psicóloga dela. Eu falei, mano, que porra é essa? Como assim você... Como assim definiu que você é psicopata de cima pra baixo? Falei, não, pera aí. Você pode ter impulsos destrutivos. Todo mundo tem impulsos destrutivos. Você sente o mundo e tal. Você sente rancor, sente raiva, sente sentimentos de... E não são finalizados, né? Porque se você fosse psicopata, você teria que ter finalizado teoria e pensamento é uma coisa. Planejamento é uma coisa. Outra coisa é você ser criminoso. Ou efetivar os atos teóricos da sua mente. Então, você não é psicopata. Psicopata é ação. Psicopata é além do planejamento, é a execução. Eu posso ser um psicopata mental e grande coisa. Eu posso teorizar que eu estou esquartejando uma pessoa e whatever. Teorizar. Se eu contar pra alguém e planejar e aí tiver a intenção e a intenção for contada como... Uma possibilidade de ser efetivada. Eu sou um criminoso... Tem um crime preventivo, né? Tem a prisão preventiva ou alguma coisa do gênero. Eu sou quase um criminoso ou um criminoso mais menor, por assim dizer. Mas se eu contar, se eu ficar quieto, ninguém rela, né? Porque teoria, filosofia, filosofia... Teoria, delírio, mente, imaginação, você escolhe. Se você é um escritor, tipo o cara que escreveu Game of Thrones, o cara é psicopata? Olha o livro do cara. Eu não li. Eu li a série. Mas o cara é doentio. O Stephen King é doentio. Ele é psicopata, porque ele escreve ficção. Ele pensa naquilo. Ele escreve aquilo. Eu vou prender ele às sete chaves e falar assim, é louco. Não pode pensar isso. É proibido. Meu, se for fazer isso, você vai tirar todos os animes de circulação. Vários animes, várias obras. Berserker, vai tirar lobo solitário de circulação, porque tem vingança. Você vai tirar toda a expressividade artística humana. E arte é pensamento não efetivado em ação. Então, aquele autor que escreveu aquele conto de terror, aquele conto doentio, ele não cometeu um crime necessariamente. Ele é só um cara das artes, um cara da ficção. Então, é complicado. Mas voltando. Pena de morte, pena de morte. Foca, desgraça, foca. Bem, então, no sentido social, eu sou contra, né? Não acho que resolva nada. Eu acho que a ressocialização, né? Trazer a pessoa pra um âmbito social onde ela se sinta um ser humano, onde ela seja um ser humano pertencente, ajudado, auxiliado, jamais violentado, agredido ou excluído. Onde a violência não tenha motivo pra se efetivar. Onde se ele precisa de alguma coisa, ele possa acessar essa coisa. Qualquer coisa que ele precise. Ah, eu preciso de tempo. Tem tempo. Ah, eu preciso de amigos. Tem amigos. Ah, eu preciso de relacionamento afetivo. Tem relacionamento afetivo. Ah, eu preciso de um casamento. Tem um casamento. Ah, eu preciso de um filho. Dá o filho pro cara, entendeu? Gerencia a vida da pessoa, ajuda ela. Eu sei que é bizarro falar isso, mas... Todas as pessoas da sociedade deveriam ter os seus desejos possíveis de serem efetivados ou trabalhados para serem efetivados, sabe? Você tem auxílio. Ah, mas eu quero um relacionamento afetivo. Tá, vai lá, o psicólogo relacionamento. Pega lá uma... Uma enciclopédia. Uma enciclopédia péssima. Um livro ali de pessoas que estão ali disponíveis para tal e tal coisa. E essas pessoas estão ali como possíveis relacionamentos afetivos. Ou uma coisa do gênero. E aí você vai ter um problema de um e um problema de outro. E uma conexão de problemas que gera uma solução. Eu sei que é bem idiota falar desse jeito. Que é uma coisa que não é nada simples. Que não tem nada de simples mesmo. Que não é casamento arranjado. Ou delírios sociais que vão resolver os problemas. Mas o que importa é você trabalhar na situação e não negar a situação. Quando você dá uma punição de prisão para a pessoa. Se há uma punição completamente racional. Porque não está tratando do problema. Não está tratando do novo reincidência. Não está curando a alma do indivíduo. Não está curando o motivo da criminalidade. Prender já é estúpido. O certo é você conscientizar. O certo é você fazer a pessoa ter consciência plena do que ela fez. É equivocado. E ela deve pagar através de trabalhos. Onde ela construa na sociedade. Uma sociedade melhor. Ela deve ser um agente da prosperidade. E não alguém abandonado numa cela. Que não está prosperando nada. Está ali só fermentando. Fermentando. Fermentando numa cela de prisão. Não faz sentido. Mas e pena de morte? Pena de morte é a mesma coisa. Está fermentando para ser executado. Enquanto você não é executado, você fermenta. Aí você é executado. Adiantou alguma coisa? Você recebeu o problema? Não. É vingança. É pura vingança. Justiça é pura vingança. Justiça eliminativa. De matar mesmo. É mais vingança ainda. É você falar. Olha. Essa pedra eu não gosto dela. Eu vou mudar de lugar ela. Ou vou destruí-la. Ou vou moldá-la. É a mesma coisa que o humano faz com uma árvore. Ah, essa árvore aqui. Ok. Neutra. Beleza. Mas eu quero construir uma casa. Pronto. Derrubei a árvore. Ah, esse homem aqui é legal. Mas ele matou uma pessoa. Pronto. Matei o cara. Agora é vazio. Eu mato vazio. Não resolve o problema. O que ele fez já aconteceu. A árvore está ali. Ok. A árvore incomodou. Tirei. Ah, o cara está ali. O cara matou alguém. Ok. O cara incomodou. Porque matou alguém. Tirei. Tirei da frente. Tirei da frente na base da força. Porque você não vai pedir para o cara se matar. Às vezes pedem. É tipo Sócrates. Mas normalmente não pedem a se mata, cara. Normalmente você fala. Vou te matar. Vou te punir. Isso aqui é justiça. Isso aqui é lei. E tem lá o código centenário de leis. Para regular o comportamento humano. Para mim é tudo balela. Eu tenho vários colegas advogados. Não sei porquê. Mas sempre converso com advogados. Várias vezes. De amigo mesmo. E várias, várias conversas. Eu simplesmente não aderi a esse tipo de filosofia abstrata, teórica, punitiva, regulamentária. Eu acho a justiça, principalmente a criminal, é necessária. Porque você tem que gerenciar pessoas, como eu disse. Mas ela é estúpida. Porque o como ela gerencia é hipócrita. É cego. É tendencioso. É arrogante. Se você fala. Eu não estou cometendo justiça nenhuma. Estou só te punindo porque você incomoda. É mais sincero. Não tem que ficar cheio de firula. Ai, artigo tal que é proibido porque uma pessoa não pode roubar. Que roubar é errado. Roubar é errado, entre aspas. Roubar é um ato que é previsto de punição. Por assim dizer. Para não dizer que é errado. Previsto de punição e gerência do comportamento do indivíduo. Para mim, punição já... O ato ser efetivado quer dizer que a sociedade está podre. Eu acho que o sintoma e a causa tem que ter mais culpa do que o resultado. E a causa do indivíduo estar efetivando um crime é devido às circunstâncias existenciais dele. E às circunstâncias existenciais da sociedade. Não tem como você falar. Vou prender a sociedade. Porque a sociedade não pode ser impugnada como criminosa. Mas ela é que cometeu o crime. O indivíduo é apenas resultado. É apenas causa. É apenas efeito. É colateral. O indivíduo não fez porque... Ele... Pensou que deve fazer uma coisa e fez. Tá que tem isso que acontece também. Pode ser que o indivíduo pense e faça. Não é 100%. Isso aí é viagem minha. Mas enfim. Mas ele fez ali alguma coisa. Normalmente ele fez devido a uma circunstância. Algumas vezes devido a uma circunstância de anarquia e pura vontade violenta. E aí ele é regulado. Regulado, ensinado, adestrado, educado e socializado. Não excluído, punido, segregado, aprisionado e por vezes assassinado. Não é assim que resolve o problema. Então o cara matou, estuprou, foi pedófilo. Dá pra curar, cara. Dá um trabalho do inferno. É muito mais fácil você trancar ali numa cela. Mas dá pra curar, mano. Tem mais esforço, mais investimento, mais tratamento. Mas dá pra curar. Você regenera o indivíduo, regenera a personalidade. E se você já tem um tratamento preventivo, que é uma prevenção das doenças sociais, que é a criminalidade em si. Esse tratamento primitivo... Primitivo. Esse tratamento... Tratamento que antes mesmo é preventivo. Preventivo nada mais é do que você curar a sociedade. Você cura a sociedade e não tem mais por que ter o efeito colateral. Eu não gosto de trabalhar com um conceito de sintoma. Eu não gosto. Eu gosto de trabalhar com a cura. Sintoma... Não adianta eu dar remédio pra febre. Eu tenho que saber qual é o vírus. Eu tenho que saber qual é a doença, qual é a bactéria. Eu vou trabalhar junto ao contexto da causa. Isso é ciência. Isso é ciência. Isso não é filosofia. Isso é... É efetividade. Não adianta nada eu trabalhar e punir o cara que é traficante de droga. Eu tenho que entender por que ele é traficante de droga. E como desmonta o sistema. Porque o sistema tá favorecendo ele a ser traficante de droga. O cara é vítima. E no caso de punição de morte, o cara também é vítima. Eu sou o contrário. E num outro caso... Punição de morte. É esse o debate que eu queria entrar. Isso tudo que eu falei é a introdução. O debate que eu queria entrar é o seguinte. Pena de morte não é o ato de matar o indivíduo. Não é o ato de finalizar com o corpo orgânico do indivíduo. E eliminar o problema e jogar o problema no lixo. Ou na cova. Você joga na cova o cara porque o cara morreu. Não adianta matar o indivíduo. Voltando àquele debate. Mas o ponto é... Pena de morte não é o ato final de matar o indivíduo. Pena de morte é a sociedade. Pena de morte é você ser obrigado a seguir um parâmetro de comportamento, crença e fé. E um parâmetro de ideologia ou de intelectualidade pré-moldado e extremamente rígido. Isso é pena de morte porque a sua identidade individual, a sua expressividade, os seus sentimentos, o seu intelecto, as suas liberdades e vontades, as suas pulsões, as suas... Por vezes, expressividades intensas, corporais, emocionais, são sempre reguladas. Isso, em parte, é parte da sociedade, mas é um modo de matar o indivíduo. Quando eu chego pra você que é aluno e falo pra você, você tem que ficar sentado na cadeira durante uma hora e meia, eu estou te matando. Quando eu chego pra você e falo, você tem que seguir esse tipo de ideologia porque é o melhor, eu estou te matando. Mesmo que eu esteja falando que você tem que seguir a ideologia da esquerda, progressista, o meio ambiente tem que ser curado, tratado, louvado. E uma sociedade sustentável e adequada deve ser o projeto. Ainda assim, se eu fizer um sentido e um ângulo onde eu esteja obrigando você a seguir esse parâmetro, eu estou te matando. Se eu estiver ali do seu lado, lado, não hierarquia de cima pra baixo, mas ao lado, sentado ao lado. Falando, vamos debater o assunto, por que será que é mais interessante ter uma sociedade sustentável? Aí a gente conversa. Eu não vou querer ser melhor que você, eu não vou querer dominar o seu conhecimento, eu não vou querer oprimir você. Só que caso a gente entre num ponto onde eu me veja prejudicado por você, eu vou querer que você respeite a minha defesa. A minha defesa é o quê? Evitar que você sobreponha a minha existência. Evitar que você saia do equilíbrio e se sinta elevado e superior, elevado na hierarquia mesmo. E que você tenha mais poder do que eu e consiga me controlar, me oprimir. Ou até mesmo me convencer, me coagir a aderir ao seu partido como se você fosse meu líder, como se você fosse meu mestre, como se você fosse meu guia. Eu não gosto de mestres, eu não gosto de guia, eu não gosto de líder. Eu vejo todo mundo como horizontal. Tá? É difícil. Na hora de você debater, sempre tem algum argumento, alguma visão de mundo, alguma ideologia. E é interessante, você acaba entrando em acordo e você acaba seguindo as elaborações mais inteligentes. A minha elaboração aqui, você pode achar uma boa elaboração e falar, nossa, eu vou seguir essa teoria. Não, não segue. Não é pra seguir. É pra pensar junto. Não é pra submeter. Tá? E esse é o ponto. Então, quando você chega e fala, ou conversa, ou interage, e não é superior, e não é opressor, e é apenas um equivalente, tá de boas. E eu esqueci o que eu tava falando antes. Me perdi o comportamento. Então, assassinato pontual. Quando você tem uma hierarquia superior ao outro, e você se torna chefe, líder, ou mestre, ou alguma coisa do gênero, você começa a assassinar em vida, não em morte, em vida, ao moldar o indivíduo. E aquele indivíduo, do nada, tá falando, hi Hitler. Do nada, tá falando, é Ave Maria. Do nada, tá rezando um Pai Nosso. Do nada, tá acreditando em... Sexta-feira santa. Usando a religião aqui, mas não quero ofender. Do nada, tá acreditando em ciência, que é a Terra Redonda. Do nada, tá acreditando que um mais um é dois. Isso é assassinato. Não que um mais um não possa ser convenção, que é dois. Pode ser uma convenção, é dois. Número um, número dois, número nove. Soma, subtração, raiz quadrada. Convenção. Não é conhecimento hierárquico, é convenção, é equivalência, somos iguais. Estamos interagindo com uma linguagem. A linguagem tem um significado estritamente pragmático e ferramental. É utilitário, é só pra gente se comunicar. Mas não quer dizer que ela tenha controle sobre você, ou seja, meu poder de exercer no controle sobre você. Quando outro exerce controle sobre você, você tá matando o outro. Então, pena de morte, não é pena de morte só de cortar o pescoço, enforcar, choque elétrico, injeção letal. Tiro na nuca, squatter já. Não é só isso, tá? Pena de morte é você sempre... E aí é complexo, porque estamos numa competição cultural, né? Mas pena de morte é quando você suprime a identidade do outro. E a gente faz isso de olho fechado. De olho fechado. A família faz isso. Você chega lá na mãe e no pai e te ensinam outra coisa. Não, é errado isso, é errado aquilo. Porque é cuidar de você, quer proteger você. Aí vai te moldando. Aí você começa a aprender certo e errado, melhor ou pior. E você vai também vendo isso nas outras pessoas, nas outras famílias, nas outras relações sociais, na escola, no trabalho, na sei lá onde. E você vai constantemente aprendendo que é assim. Que é cabo de guerra. Isso é estúpido. É contraprodutivo, na minha visão. Uma sociedade onde esse tipo de hierarquia, que não coopera esse tipo de... E eu sou assim também, porque eu também faço cabo de guerra com todo mundo. Porque é hábito. É comportamento, é modo de interagir. É o modo de interação. Você propaga uma verdade. Tô conversando com você, tô falando sobre alguma coisa financeira, alguma coisa moral. E tô compartilhando e ao mesmo tempo concordando ou ao mesmo tempo tentando convencer você. E você pode se sentir convencido, sentir amparado pela empatia e compartilhar a mesma opinião. E a gente vai trocando forças. Não tem equivalência. Tem um lidera, depois o outro lidera, depois o outro lidera, um lidera. Um mata o outro, depois o outro mata sem morrer, tá? Mas é no sentido de moldar. Um mal do outro, outro mal do outro. Se torna um espiral aleatória de verdades e de crenças e de vontades efetivadas em relações humanas. Que é isso mesmo que é em relações humanas. E vira essa bola de neve do inferno chamada assassinato constante. Pena de morte é a vida diária. Pena de morte é eu ter que trabalhar. Pena de morte é eu ter que vestir uma roupa devido a uma cultura da qual eu até nem ligo mais. Eu visto normalmente. Eu falo, ah, eu gosto, tá? Mas é entre aspas pena de morte. Porque eu não tenho liberdade de vestir o que eu quero. Ou de não vestir. Enfim. A liberdade é limitada. Ela é delimitada. Ela é delimitada e é acordada, né? Ela é acordada no sentido de convenção. Ela é um contrato. Mas é um tipo de assassinato aceito. Onde eu, entre aspas, morro um pouquinho. Onde a minha identidade vai solidificando. Quando ela vai solidificando, eu vou morrendo. Sempre assim. Aprendi uma coisa nova. Essa coisa se torna um pilar de sustentação. Ela se torna um dogma. Morri. Eu fui assassinado. Então pena de morte é constante. Você morreu várias vezes. Culturalmente falando. Eu morri infinitas vezes. Eu mato você infinitas vezes. Você me mata infinitas vezes. E tá o tempo inteiro matando um ao outro. Através do conhecimento. Através da segurança. Da racionalidade. Do manejo da linguagem. Da segurança dos acordos e contratos. Das convenções. É assassinato, cara. É assassinato. Eu tenho que pagar por água. Pagar por luz. Pagar por alguma coisa. É um assassinato. Eu tenho que concordar com a pessoa. Sobre a fé dela. Sobre a teoria dela. É um assassinato. Eu tenho que discordar dela. Tentando negar o que ela afirma. Eu tô matando ela. Eu tô negando a verdade dela. Tô negando a identidade dela. Aí você fala. Mas isso é absurdo, cara. Que pensamento bosta é esse? Como é que você consegue fazer relações humanas através desse tipo de mentalidade? E é isso que eu falei no começo do vídeo. Essa é a minha percepção, cara. A minha perspectiva. É insana mesmo. Não vou negar. É completamente insano o que eu tô falando. Mas é o meu modo de ver. O meu modo de ver é toda vez que eu me estruturar em uma coisa definida. Eu morri. Toda vez que eu falo de anime. É que eu tô matando o anime. Eu não tô elevando o anime. Eu tô assassinando ele. Só que eu tô assassinando ele ao me ajoelhar perante ele. E ao cultuá-lo. Porque eu tô cultuando a obra. Eu tô absorvendo. Ela faz parte de mim. Eu tô me identificando junto a uma estrutura outra. Que garante o peso da minha existência. O significado da minha existência. Esse significado está no externo. E agora não é mais o externo. Porque o externo agora me pertence. Eu sou o externo. O externo sou eu. Então não tem fora e dentro. Agora eu sou o mundo. E o mundo é a consequência do contexto. E eu sou o contexto. Eu vou evaporando. Me expandindo. E me tornando um universo. Porque eu não tenho fronteira de ego. Isso é uma viagem minha também. Mas de todo modo. Eu sei que tá abstrato pra cacete isso aqui. Mas quando eu me pergunto. Aí eu não vou falar assim. Aula nem ferrando. Porque isso aqui é... Vou bugar todo mundo. Vou falar isso aqui como expressividade. Apenas porque eu comecei. Eu queria falar isso. Eu queria me expressar desse modo. Porque eu gosto de me expressar livremente. E falando pra mim mesmo. Mas eu não vou falar isso pros alunos. Que devem dar merda. Eu vou só jogar na moralidade. E vou matá-los de propósito. Assassiná-los na reflexão crítica. Reflexão crítica consciente. Adequada. E limitada. E dogmática. Assassinato. Vou fazer ideologia. Que é isso que o professor faz. Ideologia. Minha função é essa. Mas voltando aqui pra uma abstração insana. Então toda vez que eu estou estruturando uma densidade de identidade. Uma densidade de ego. Eu morri. Eu morri e matei. Tá? Então pena de morte. Você é a favor da pena de morte? Não. Eu sou contrário. Eu sou contrário até que você defina a identidade do outro. E a sua própria identidade. Eu sou contrário a que você limite a liberdade. Mas ao mesmo tempo. Sou favorável que você faça um contrato. Um acordo onde nivele em hierarquia neutra. Sem ter poder. Ou bamboleando constantemente. Como uma gravidade. Como um centro de amizade. Cíproca. Simbiose. Simbiose é legal. Simbiose. Tá? Simbiose é bacana. Mas eu não sou favorável de qualquer tipo de poder. Onde o outro tenha que sentir inferior. Porque não existe inferior. Não existe menor ou maior. Tá? Não existe pra mim. Na minha concepção moral. Não existe. Na minha concepção prática. Tem ações efetivadas. Segundo incentivos contextuais. Eu ajo segundo o contexto. E a minha ação segundo o contexto. Ela tem um peso. Ela tem uma consequência. E essa ação consequente. Ela causa realidade. E a realidade é valorada. Como transformadora. E por vezes que assassina a liberdade. Ou a ausência de forma do outro. Oferecendo uma forma nova para aquilo que não tinha antes forma. Que é um modo de matar o outro. E eu sei que esse assunto aqui é... Só quem é realmente da filosofia deve estar... Se é que alguém viu isso. Deve ter acompanhado alguma coisa. Porque isso é estritamente abstrato. Isso é estritamente insano. Eu tenho consciência plena da insanidade desse assunto. Da elaboração prosaica que eu estou fazendo aqui. Eu não sou retardado. Mas no sentido. Eu não sei. Pode ser. Mas enfim. Mas eu entendo a insanidade. E a irracionalidade. Como um pensamento funcional. Métrico. Para pensar sobre o mundo. É uma das facetas da minha filosofia. Aliás. Eu faço isso. De vez em quando. Que nem agora eu fiz. Na maioria das vezes. Eu estou só elaborando teoria. Mas agora você elabora no caos. Elabora no caos. Tá? Elabora no caos. E é isso. Tá? É normal. Assinato. É normal no sentido de que você consome energia. E aniquila a forma. Para transformar a forma alheia na tua forma. Como se alimentar. Peguei a forma do cachorro. Mamífero ali. Do gato. Animal doméstico não. Cacete. Peguei a forma ali do frango. Do porco. Porco animal doméstico. Peguei a forma do vegetal. Da maçã. Da alface. Ela desaparece. E vira eu. Tô absorvendo a forma. Isso é assassinar a realidade? Sim. Então. Você é a favor da pena de morte? Não é que eu não seja a favor. Eu sou contra. No sentido social. Como eu expliquei no começo do vídeo. Que faz sentido ainda. É que. Eu não sou. Eu não sou favorável. Tá? E ao mesmo tempo. É inevitável que ela. Que ela deixe de existir. Porque é inevitável. Porque eu. Como ego. Como identidade. Constituída de vontade. Como ego volitivo. Eu estou matando. Então. É hipócrita. Falar que eu sou contra a pena de morte. Porque eu estou matando. É hipócrita. Eu não estou matando finalisticamente. Cortando a cabeça. Matando com tiro. Eletrocutando. Segregando ao extremo. Fazendo morrer de fome. Não é literalmente. Mas eu estou matando sim. Eu estou matando o indivíduo. A cada vez que ele se torna um indivíduo. A cada vez que ele solidifica uma identidade. Eu estou matando o tempo inteiro. Então. Como é que eu vou falar. Que eu sou contra a pena de morte. Se eu efetivo ela na minha existência. É hipócrita. Tá? É puramente hipócrita. Então. Sim. No sentido finalista. Moral. Social. Senso comum. Que é o que vocês entendem. Que não é louco. Não é na loucura que eu falei. Sim. Sou contra. Mas eu sou hipócrita. Em existir. Em exercer vontade. Em exercer conhecimento. Em exercer linguagem. Para falar que não é conhecimento. Que é só linguagem. Exercer. Propagação de informação. Que eu não estou fazendo agora. E essa propagação de informação. É assassinato. Então. Eu não sou nem contra. Nem contra. Nem a favor. Nesse ângulo estritamente. É irracional. Nesse ângulo irracional. Eu sou deriva. Eu efetivo. E eu evito. Mas eu efetivo e evito. Eu estou em conflito constante. Eu sou entropia. E eu sou caos. Nesse efeito mais abstrato. Insano. Que eu debati aqui. Irracional. Tá? No lado irracional. Que é o lado que eu debati. Metade do vídeo. É isso. E o lado racional. Que é o lado normalzinho. Que você consegue entender. É aquele esquema lá. De que é errado. Você tem que educar a pessoa. Do começo ao fim. E socializá-la. E trazê-la para um calor humano. Humanizá-la. E o máximo possível. Tirar o contexto da causa. Tratar. Não o sintoma. Mas tratar o agente. O patógeno. E eliminar o patógeno. Eliminar a circunstância. Que gera o efeito. Isso é inteligência. Isso é ciência. Tá? Isso é racional. Esse é o lado que eu debati no começo do vídeo. E esse é o lado que faz sentido. O outro lado. Eu não sei. É que foi o fim do vídeo. Mas é isso. Expercei. Já que tinha que expressar. Cansei. Já era. Beleza. Bora. Bola pra frente. Acabou. Desculpa. Porque eu deixei um monte hoje. Esse assunto me deixa mentalmente instável. E eu expresso de maneira instável a prosa também. E fica bagunçado. Perdão. Por bagunça na fala. Mas é isso. Então obrigado pela presença. Obrigado por ouvirem. Esse foi um FV. Como eu disse. Eu não queria fazer FD. Porque eu queria falar livremente. E acabei falando mesmo. E é isso aí. Copéia as imoralidades e as insanidades. Maus aí. Até mais. Falou.